Tenho que ir, tenho que prosseguir, aonde eu for eu sei que Deus comigo está. Posso chorar, e posso até gritar também, mas sei que Deus está comigo em qualquer lugar. Sei que é difícil, mas vou tentar, eu não consigo mais esconder, vou buscar enquanto eu posso, não vou desistir, sei que logo vou conseguir. Por isso sei, que eu vou lutar até o fim, sim, um dia todos irão me ouvir, que Jesus é o meu salvador, e o meu redentor. Estou aqui, estou onde tudo começou, quando chorei, porque não tinha fé, não, não. Agora vou buscar, a sabedoria que Deus tem pra mim, vou perseverar, e sei que meu Deus vai me honrar. Sei que é difícil, mas vou tentar, eu não consigo mais esconder, vou buscar enquanto eu posso, não vou desistir, sei que logo vou conseguir. Sim, por isso sei, que eu vou lutar até o fim, sim, um dia todos irão me ouvir, que Jesus é o meu salvador. O meu prazer é falar a todos o que eu sinto, sim, vou espalhar pra todo mundo, que Jesus é o meu salvador, e o meu redentor. Por isso sei, que eu vou lutar até o fim, sim, um dia todos irão me ouvir, que Jesus é o meu salvador. O meu prazer é falar a todos o que eu sinto, sim, vou espalhar pra todo mundo, que Jesus é o meu salvador. Agora cheguei, vou declarar com toda força, que quando eu mais precisei, sim, Jesus nunca me abandonou, Jesus é meu amor. Então pessoal, isso aí foi um dos trabalhos do Cultura, uma versão que eu fiz dessa música. Valeu, curtam, compartilhem bastante. Esse é o FJV.